Ela é uma louca, mas é minha amiga Ela é uma louca Segunda-feira eu vi é ela com um cara moreno Com aliança no dedo, diz que vai ter casamento Na terça-feira ela apareceu com outro Um branquinho do olho azul já era um namorado novo Na quarta-feira passou na favela Inclinando na galopaz de uma hornet amarela Toda tinta já é certa, ela tem tratamento VIP Foi pra praia com um e com outro foi pra suíte Na sexta-feira várias opções pra ela Rodízio de carro e moto parando na porta dela O sabadão tem que ver como ela fica Igual tampa de caneta, ou tá perdido ou tá comida Domingo saiu com dois e falou que foi gostoso Pensa que acabou a segunda, começa de novo Pensa que acabou a segunda, começa de novo Oh, 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 oho Esse é o baile da furacão, ô comédia Veita E aí, cê tá gostando? Chama, 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 chama Vem me amar 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 Quando o ponte tá passando Ela quer mexer o pum Rebolando até o chão Mostrando a marquinha que tá no bumbum